Nesta longa estrada da vida Um abraço aos nossos telespectadores da TV Cidade Farralpilha, canal 14 Estamos aqui hoje com o sempre e importante parceiro Paulo Anselmo Felicetti, o Paulinho das Quebradas Onde iremos abordar, inclusive em função da sua passagem Como integrante da Força Aérea Brasileira Para a gente comentar alguma coisa a respeito desse O que está acontecendo aí com uma previsão De uma bela movimentação a nível nacional No dia 7 de setembro Provavelmente o Paulinho tem alguma informação Vamos dizer assim, não extra-oficial Mas dentro do seu dia-a-dia, dentro da sua atividade Dentro do seu passado na Força Aérea Brasileira Que poderíamos relatar e nos prepararmos Ao menos emocionalmente para participar desse movimento, Paulo Tudo bem, Paulo, muito obrigado pelas colocações que você colocou aí Um abraço para o pessoal que está nos assistindo Paulo, eu servi 8, 10 anos na Força Aérea Brasileira Depois fui para a reserva E eu tenho contato frequente com o pessoal da Base Aérea de Canoas E do QG de Canoas Que era o quinto comar Agora é a terceira ala Mudou a... A nomenclatura Nomenclatura Mas continua sendo, digamos assim, em matéria de aviões De... como é que eu podia usar a palavra? De tecnologia Está bastante situada aqui em Canoas Em Gravataí, mais precisamente E também em Santa Maria Na Base Aérea de Camubi Então, quanto a questão Agora está chegando esses novos aviões caça Que vem aqui para o 14º grupo de aviões E o primeiro do 14º E eu, Paulo, praticamente Mensalmente eu vou até aí Na Base Aérea de Canoas Tenho amigos ainda lá dentro Suboficiais Tenentes Da Velha Guarda E o pessoal da Força Aérea E o apoio O apoio é maciço Para o presidente da república Que Na visão deles Está Resgatando O patriotismo Do nosso povo Eu... Porque ele está meio embretado, né? Ele está embretado Pelos outros órgãos, né? O Supremo Tribunal O próprio Senado Senado A parte do Congresso O Congresso também É embretado Isso é a democracia, né, Paulo? Eu não sei se em todos os países Seria assim Mas deve de ser Onde tem o primeiro-ministro também De repente se tira o primeiro-ministro Já troca Na Itália Na Inglaterra Tem parlamentarismo, né? Que eles dizem Isso Mas aqui Paulo, chegando Nós estamos Se aproximando Do dia 7 de setembro Que é a data maior Da nossa pátria, né? Exatamente Então Eu andando por aí E pesquisando E olhando Eu não vejo Eu até vejo com tristeza A Farroupilha Não se organizando Para Não é uma manifestação Seria uma manifestação Em apoio ao presidente Da república Para Para dar um norte Para ele, né? Mas E o que que tu acha Nessa situação? Bom Eu Primeiro lugar Eu vejo Que é uma situação Totalmente Atípica Esse movimento Aconteceu No ano Lá Que culminou Em 64 E a divergência De data 31 de março Ou 1º de abril Não se sabe Qual é a data Correta Que foi Implantado A função Do exército E no caso Das forças armadas De dirigirem O país O que que acontece? As pessoas Têm que ter noção E hoje Não existe Mais essa noção Se você perguntar Para a maioria Das pessoas Um pouco mais jovens Muitas deverão saber Mas tantas outras Não saberão Alguma diferenciação Por exemplo Território Nação Pátria Governo Regime É uma São cinco situações E tem outras Que nós poderíamos colocar Que são bem distintas Totalmente distintas Uma da outra E que hoje Está totalmente Misturado Isso aí seria tema Para a gente Abordar Por alguns Bons e longos minutos E isso faz parte Com que Algumas pessoas Que não tiveram No seu Ensinamento Lá A nível Como nós tínhamos Na época Ginásio Científico Técnico Comercial Clássico Depois Em universidade Em todas as escolas Isso era ensinado Isso era pregado De forma Esclarecedora E que com o passar Do tempo Com o governo Que sucedeu O período Do comando De generais No Brasil Foi Escanteado A tal ponto Que por exemplo O fator Religião Hoje Também não é mais Abordado Como deveria ser Acontece Um Que outra Situação Porque hoje Existe Uma Um número Significativo De religiões E todas elas Têm o seu Espaço E esse espaço Deveria ser trazido Para dentro Das salas de aula Para as pessoas Saberem O que é uma O que é outra O que é o Islamismo O que é o Cristianismo E tantas outras Mas referindo-se Ao movimento Que está sendo Preparado Para que ocorra E tomara que ocorra Em 7 de setembro Agora De 2021 É praticamente Um desafio Para ver O que vai acontecer Se existe Um sentimento Isso eu Chamaria de um Sentimento de Civismo As pessoas Irão Demonstrar O seu amor A pátria O seu amor Em defender As cores Do Brasil Porque o que está Em jogo Não é Simplesmente A presença De um Presidente Momentâneo São as cores Verde e amarela Que hoje Você no seu Programa Na tarde Sugeriu E acho De uma Valia Imensa Que todos Usem Uma fita Uma bandeirinha Uma bandeirona Verde e amarela Nesse movimento De 7 de setembro Se surgir Algum movimento Aqui em Farropilha Que a gente Participe Desse movimento Tem Nas redes sociais Um município Vizinho Aqui Que é o município De Lajardo A administração Municipal Está Convidando A população A participar Do movimento Lá na cidade De Lajardo Isso Lá em Lajardo Aqui Aqui em Lajardo No nosso Lajardo Ao lado de Estrela A prefeitura A prefeitura Conclamando Os seus Administradores Estão Organizando E conclamando Para que as pessoas Participem Desse movimento Parabéns Porque não é Simplesmente Paulo Não é simplesmente Um movimento De Direita E de Esquerda É um movimento Político Mundial Em que está Sendo Impurado O goelo Abaixo E as pessoas Não estão se dando Conta De um comunismo E esse Não tem preço E não tem volta Não tem volta Isso que é o pior Esse que é o grande detalhe Não tem como Depois lá No próximo 7 de setembro Fazermos algum movimento Mas desculpe Paulo Eu te interrompi Você estava dizendo Parabéns A Lajada Parabéns A Lajada Pela iniciativa Do prefeito Em convocar Os Lajadenses Lá Para comemorarem O 7 de setembro Como deveria ser Comemorado Sempre Não somente Esse 7 de setembro De 2021 1 Que é o próximo Que vem Paulo Porque o que está faltando No nosso povo Mesmo Está faltando Civismo Civismo Patriotismo Você falou Nos colégios Escantearam Isso aí Você que foi professor Anos e anos Foi professor aí Quem tirou Isso do As matérias De organização social E política brasileira Educação moral e cívica E alguns segmentos De ensino Tiraram também Religião Isso aconteceu Após A saída Do presidente Figueiredo Figueiredo Onde eles pregam Por exemplo Que em 7 de setembro Não se faça mais Uma parada Estudantil Que seja feito Um passeio É aquela história Então vamos continuar Passeando Só que O passeio Ele tem o seu dia O seu momento E a sua hora O restante Tu tem que ter conhecimento E tem que aprender A trabalhar Minha concepção Eu concordo contigo Aprender a trabalhar Porque Muitas pessoas O próprio órgão De comunicação No destino aí Milhares de desempregados E Mas eu Eu tenho pra mim E eu vejo E noto por aí Pessoal Não busca Trabalho Busca emprego Busca emprego E E não se capacitam Pra exercer Uma função Que tem tantas vagas Muitas vagas Muitas vagas Em aberto Porque não tem Pessoas capacitadas Pra Pra exercer Essas funções Qualquer tipo de função A pessoa tem que ser treinada Tem que ser treinada Mas antes de tudo Paulo Ela tem que ter Vontade E a vontade É ensinada Num primeiro momento Em família Num segundo momento Na escola E disciplina E disciplina Que falta muito Muito Desde a disciplina Tu adquiro Desde Desde Dos teus pais Que te disciplinam Porque Não faz isso Não mexe naquilo Não senta ali É disciplina Mas a disciplina Em todos os setores Da vida É É fundamental Não é só no exército Da marinha Na aeronáutica É a base Numa família É a disciplina A família Disciplina E por aí vai Com outras tantas coisas Porque O que Gente Eu A gente observa Cada absurdo Absurdo No dia a dia Que você não imagina Tinha Há anos Não faz Os dois Três anos atrás Fizeram Um Um No parque Dos pinheiros Armaram Um Presépio Papai Noé E luzinha Que acendia E apagava Bonito Muito bonito Mas um dia Sentado ali No final de tarde Um garotinho Juntamente com o pai Com a mãe Começou a mexer Naquelas luzinhas Daí Querendo Arrancar E daí Eu me intrometi É Se chama-se Intrometido Isso Eu disse Moço Moço Era uma criança Não faz isso Não sei o que Porque É bonito Isso aí Vai 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 Apagar Vai parar Vai Daí o pai Diz Não Isso aí é público Nós podemos mexer Podemos fazer É porque é público Então tu pode destruir É Essa Essa é Vamos dizer assim A tese Que funciona hoje Porque é público Então pode É público Eu faço O que eu bem Entendo Não é por aí O dinheiro é público A mim não interessa Eu vou tentar fazer Para ver o que acontece Então isso aí É Faz parte do Da educação Do próprio pai Que Eu diria E é uma coisa Que nós já comentamos Eu diria Que é o ensino Que vem do pai E da mãe Que gera educação Que gera educação E gera disciplina também Gera disciplina Porque O grande problema É Hoje Em muitos segmentos É disciplinar Disciplinar Porque Eu penso o seguinte Eu fui criado Diferente Como tu também Fui criado Diferente No meu tempo Se eu estivesse aí Com meu pai Falecido pai Minha mãe Que já partiram Se eu fosse fazer isso Ela não precisava falar Era só Me dava uma olhada Uma olhada Eu já E o dedo E o dedo E o dedo De noite De noite nós conversamos De noite nós conversamos Agora não Porque As crianças são Inverteram Paulo Uma inversão de valores Inverteram Inverteram Quem tem que Idolatrar a mãe e o pai É o filho Não o pai e a mãe Idolatrar o filho É inversão de valores Inversão de valores Isso aí Cria Cria Uma instabilidade Muito grande Porque não se sabe O que vai acontecer Hoje uma criança Um pré-adolescente Vamos dizer assim Nos seus 12 13 anos Ele está se tornando Totalmente independente É bom? Sim É bom Mas ele está queimando Fases Sim Da sua Iniciação Adolescente Queimadas Destruídas Que passaram Que não tem lembrança A gente vê Quando Nós que hoje Temos um pouquinho Mais de idade Que bom que a temos Se a gente diz Se a gente diz alguma coisa Numa roda de amigos Onde tem Vamos dizer assim Um pessoal mais jovem Pode notar Eles não dizem nada Mas um olha para o outro Como quem quer dizer Coitado Ele está velho Coitado Ele é caduco já Isso nunca existiu Isso não Coisa de velho Coisa de velho Mas voltando Nós Um pouco mais velhos A nossa preocupação A minha preocupação Tenho certeza que é tua Se o Bruno pudesse se expressar Que é mais jovem do que nós Também Eu acho que partilharia Dessa tese Esse Esse ato Que irá ocorrer Se é que vai ocorrer Porque dizem Que vão tentar Boicotar Que vão deixar Não acontecer Tá Já está circulando Este boato Ninguém mais Segura Ninguém mais Esse ninguém mais Segura Ninguém mais segura Não A única coisa Que a gente tem que ter em mente É ter um certo cuidado Porque nós estamos lidando Com forças Internacionais Tá Então Hoje ainda Está circulando No WhatsApp Aí Lá No Amap Rondônia Ou Amapá Estaria mentindo Rondônia ou Amapá Um dos dois Onde uma ONG Os seus organizadores Os seus diretores Desta ONG Estão Recolhendo Recolhendo Venezuelanos E ensinando-os A invadir domicílios Invadir casas Naquela região E lógico Foi descoberto Um cara foi lá Uns dizem que é fake Acho que não O cara foi lá E diz Ó vamos parar com isso aí Vocês venezuelanos São muito bem recebidos aqui Desde que vocês trabalhem E se comportem Como um verdadeiro cidadão Os terra estão treinando Tá Para esses Que estão chegando de fora Invadirem O que vai acontecer Invadirem Residências De brasileiros Brasileiros E esses venezuelanos E esses venezuelanos Não precisam Não vamos começar a citar Sentir nomes Partido Tudo mais Mas isso aí é muito perigoso Porque cria, Paulo Um sentimento De Vamos dizer assim Antagonismo Antagonismo Um sentimento muito perigoso Revanchismo Nós vivemos aqui hoje Onde a gente já tem Um número significativo De pessoas que para cá vieram Tá Já tem um sentimento De De raiva Um com o outro Isso só vai acirar Sim Nós temos que nos lembrar Que a gente Que veio para cá Desde os que descobriram O Brasil São imigrantes São pessoas que para cá vieram Sim E vieram por quê? Porque eles enxergavam Aqui o grande Eldorado Teve pessoas de má índole Que veio? Teve Mas isso existe Em todo e qualquer lugar Isto tendo uma legislação que funcione Que é o que o atual presidente Está tentando colocar Está tentando colocar no nosso país Disciplina para que a coisa funcione Hoje está acontecendo aí Uma saída da Febraban Da Caixa Econômica Federal E do Banco do Brasil Porque a Febraban Que é formada A Federação dos Bancos Porque ela está se posicionando Contra o atual governo A Febraban Está se posicionando Contra a atual política Do governo brasileiro Eu entendo que ela pode Até e deve Participar Agora Notas de repúdio Como é comum Como é comum A esquerda fazer Eu entendo Que isso é muito perigoso Nota de repúdio A esse ato Do dia 7 de setembro Do dia 7 de setembro Mas aí Dizendo que isso aí É direcionado Por parte dos governantes atuais É Mas É a onda que está vindo Então É o tsunami que está vindo Se nós não pegarmos E subirmos um pouco a montanha E E colocarmos barreiras Sei, sei E aquele que vai tentar destruir a barreira Ele vai sofrer algum Safa não Paulo, não te contando Eu já te cortei Não te cortando Eu pensando Cá com os meus botões Durante a semana O programa de rádio Eu 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 Paulinho das Quebradas Paulo Anselmo Felicete Não é Não estou falando pela TV Cidade de Farrubina Eu acho que Nós teríamos que Partir Do zero Fazer uma nova constituição Que essa constituição Que o Luiz Guimarães Levantou E se alforçou Essa Constituição Ela veio Vem que só Só dá Direitos Direitos E não deveres Você tem direito a isso Você tem direito aquilo Você tem direito aquilo outro E não tem Deveres nenhum Então eu acho que Para Para Veja bem No mínimo Um equilíbrio No mínimo Um equilíbrio Tantos direitos Tantos deveres E pode Você pode pegar Essa constituição Só tem direitos Tem um ou outro Artigo lá Você deve Você deve Mas muito Muito poucos Então Eu acho Sem uma constituição Até porque Aí vamos reportar Os ministros do Supremo Eles serão Seriam os guardiães Da constituição Mas eles Para tal Devem ser motivados Para tal Devem ser motivados Seriam os guardiães Da constituição Os que Que está acontecendo Com o Sérgio Reis É Parece Parece revista Em quadrinho Tem um deputado O cara Discute Prende Sentencia E deixa E deixa preso E tem um deputado Federal Que está preso Eu acho que há mais de 60 dias Deputado federal Que foi preso A mando Do ministro E o ministro Ele mais que ninguém Teria que saber Que o deputado federal Não pode ser preso Por expressar Suas opiniões Entende? Ele não praticou Crime nenhum Na constituição Ele estava assim Não O mandato dele Ele é inviolável E se E o ministro Que seria o guardião Da constituição Decretou a prisão Desse deputado Que eu não recordo O nome Que teria que ser Exatamente o contrário Alguém Que tivesse oferecido Denúncia Contra o que Esse deputado Disse Em uma determinada Instância do judiciário Justamente Esse Magistrado Deveria dizer Calma Vamos examinar Bem Porque ele tem O direito De se expressar Mas acontece o contrário E quem teria que denunciar Ele seria O outro órgão A promotoria A promotoria A promotoria federal Denunciar ele Denunciar ele Não para o supremo Denunciar ele E para outra instância Instâncias menores ainda Então Então Eu penso Até porque Paulo Tem Desses ministros Tem um ou dois Que tentaram Concurso Para Advogado E não passaram Não passaram Na ordem Na ordem Dos advogados do Brasil Por isso que existe Aquela velha expressão Neste país Em se plantando Tudo dá Tá Em se plantando Tudo dá Ou seja Qualquer coisa É possível Nada É respeitado Tá Provavelmente O que nós estamos Conversando aqui Paulo Talvez Algumas pessoas Concordem Do nosso Da nossa Tevecidade Alguns Tantos Vão discordar Vão Vão vir Talvez até Pedir direito de resposta Tudo bem Só que O que eu Estou dizendo O que você Está externando É a voz Do povo É a voz Do povo É a voz Do povo É o nosso Povo Que assim Quer dizer Por isso que Hoje eu fiz Questão Paulo De te trazer Aqui Quebrando Vamos dizer Assim Sempre trazer Um convidado E a gente Tem trazido Convidados Magníficos Que trazem Assuntos Ótimos Por quê? Porque a gente Tem o dever De tendo Um órgão De comunicação Expressar Aquilo que a gente Ouve Aquilo que a gente Ouve Lá Na saída Da igreja Lá na entrada Da escola Lá no pátio Do santuário No bar Principalmente Em bares É No línguas Fizeram Quebra-mola Já No línguas Ou ainda não Não fizeram A língua Do Problema Língua Luizinho Então Não sai O quebra-mola Na pinheira Um achado Com a língua Do Luizinho Do línguas Bá E que eu mando Um abraço Para ele Mas Paulo Você Estava colocando Aí Que As pessoas Que falam Que estão Porque nós Somos A voz De quem não tem A voz Entende? Nós Estamos aqui Dizendo O que esse povo A grande maioria Gostaria de estar Gostaria de estar De que a sua voz Fosse Levada adiante Fosse ouvida Por mais pessoas Sim Porque tem gente Que diz Ah, mas tal pessoa É isso Aquelas que qualificam As pessoas Por exemplo Por titulação Aquelas que Classificam as pessoas Como diria Ariano Suassuna Quem nunca foi Ele contando Uma história De uma senhora Que Tudo pra ela Tinha que ser Feito E a pessoa Passaria a ter Valor Quando foi Visitar A Disneylândia Ele diz Eu nunca fui Eu pra aquela Mulher Eu sou Nada Então tem pessoas Que tem conceitos Determinados E são normalmente Bastante radicais Quem seria eu Falando Em radicalismo Até porque Tenho este Estigma Esse estigma Mas Tenho esse estigma Sim Hoje estou aqui Falando Por quê? Porque Tenho a necessidade Urgente De clamar Para que as pessoas Nesse dia 7 de setembro Venham a participar Não é um convite Para vir às ruas Para fazer algazarra Não Venham para a rua Participem Observem quem está Vejam o que está dizendo Se necessário Faça com que A sua opinião Seja ouvida De forma pública Onde você está E Paulo E recomendando Quem vai para a rua Dia 7 de setembro Com a roupa verde Amarela Que é É a nossa bandeira Verde, amarela E azul Mas se tivesse Uma camisa Amarela Da seleção brasileira Pronto É pronto E outro detalhe também E por que não Assear uma bandeira Na frente da tua casa Ou pendurar uma bandeira Na frente da tua casa Compra uma bandeira Em qualquer lugar aí Uma bandeira brasileira Sempre Isso é É fazer Renascer Renascer O nosso patriotismo Que foi perdido Lano Eu 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 Paulo Tempo do colégio Em Nova Sardegna No Blauto A gente sempre cantava O hino nacional A maioria das pessoas Hoje não canta O hino nacional Eu me entristece Quando vejo Jogadores Da seleção brasileira Quando toca O hino nacional Que estão Lano Em outros países Não cantam Não cantam Ficam Ficam olhando Com o seu olhar É Espraiado Mas o que é isso gente Cadê o nosso patriotismo Não importa Qual o partido que seja Exatamente Nós temos A nossa bandeira Que é verde e amarela Que cobre Todos estes partidos Evidentemente Todos Quase 40 partidos Todos eles Estão subordinados Estão cobertos O pendão O nosso pendão É o nosso símbolo maior É a nossa bandeira E nada melhor Do que dia 7 de setembro Para nós expressarmos O nosso patriotismo O nosso civismo Colocando uma bandeira Na frente de casa Ou no carro Botar uma fitinha verde e amarela Que nem eu pedi No meu programa de rádio Até a sugestão Que dou para diretores De postos de combustível Compre os metros De fita De fita E o cara que vai abastecer lá Bota uma fitinha verde e amarela Que nem faziam Antigamente A gente puxava Um caminhão aqui Para o lado da Argentina Quando a Argentina Tinha o dia da Argentina Eles vinha quase que As fitas Azul e branca Azul e branca Azul e branca A verde e amarela E por que não Voltar a isso Né Então É o patriotismo Paulo Tu tem que amar A tua parte A tua bandeira Independente De quem está no governo Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Bom Paulo O nosso tempo está Chegando ao Ao limite Para hoje E então O que a gente quer É que esse Período Que a gente vai entrar agora Que deverá Iniciar Eu digo Em 7 de setembro Seja de êxito Seja de paz Seja um marco Para que a gente Passe a refletir Mais sobre O Brasil Mais sobre A iniciativa privada Mais sobre Educação Mais sobre Religião Independente De qual Credo Seja Porque Se nós Não tivermos Um Norte Específico Para seguir Dificilmente Nós conseguiremos Nos manter Nos trilhos Dos caminhos Da vida É E eu Eu complemento Tuas palavras Aqui É Muita disciplina Obediência E Não cometam Atos Impensados Vão passar Tranquilamente 7 de setembro E virão Muitos outros 7 de setembro Só nós temos Que expressar O nosso civismo E o nosso patrocínio Muito obrigado Pelo convite Paulo E até uma próxima Oportunidade Agradeço Paulo Somente Ainda Para concluir Em havendo Esse movimento Em várias cidades Vamos falar Especificamente De Farropilha E As cidades Da região Nesse dia Deverá haver Uma participação Muito grande Da Brigada Militar Na Colocação Da ordem Manter a ordem Manter a calma Então Que Deus Dê uma luz A esses policiais Militares Da Brigada Militar Que eles estarão Representando A pátria brasileira Eles estarão Representando A lei Aquilo que Lá Governadores Ministros E tantas coisas Mais Se a gente Acha que eles Não estão Pondo em ordem Vamos auxiliar As nossas Polícias Tanto civil Também Quanto a Brigada Militar A sermos Pacíficos E eles Deverão E tenho certeza Que estão Preparados Para nos Auxiliar Nessa manifestação Um abraço A todos Da TV Cidade Farropilha Canal 14 Tudo de bom Nesta longa Estrada da vida Nesta longa Auxiliar 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 Obrigado.